E nós falamos no primeiro bloco do Bom Dia que depois de 30 anos fechada, 33 na verdade, o Governo do Estado tem uma nova expectativa de reabertura para a Ponte Ercílio Luz. Um novo prazo para a conclusão da restauração é agosto de 2018, pelo menos é o que diz o cronograma. Claro, é uma previsão, como o próprio engenheiro responsável pela ponte diz. Ainda essa semana deve ser assinado um novo contrato emergencial para a finalização da etapa chamada, no popular, Ponte Segura. As quatro torres gigantescas que vão segurar as 5 mil toneladas de aço da Ponte Ercílio Luz ficaram prontas no fim de semana. Renato Igor, e vem aí mais uma etapa da recuperação da ponte. Eu confesso que me surpreendeu essa história de mais uma etapa, porque houve uma falha clara de comunicação do governo, porque se vendeu o peixe até então, de que a Ponte Segura, o trabalho nessa etapa chamada Ponte Segura, iria terminar nesse final de semana e depois começava a restauração. Não, teremos mais uma etapa da Ponte Segura, que é para manter a ponte em pé e depois começar a restauração. É um novo contrato de R$ 11 milhões, mais cinco meses, segundo a previsão, uma falha de informação. O governo tem que informar melhor a sociedade, até para a sociedade comprar a ideia da restauração da Ponte Ercílio Luz, porque muita gente não acredita, não concorda mais com tudo que já foi feito historicamente, nesses 33 anos de omissão e de incompetência mesmo para conseguir restaurar e devolver a Ponte em pé, segura, para a sociedade. Vamos ver o que disse o engenheiro do Deinfra, entrevista para o nosso Rafael Fará. Nós estamos dentro de uma situação, a Ponte está emergencial, e essa ela vem adiantar o prazo da Ponte e vem complementar um serviço que tem que ser feito, evidentemente. Ele vai auxiliar depois na transferência de carga, onde vão ser sobre essa complementação das treliças, ligando essas torres que foram executadas agora, que terminam, que terminou no dia 4 agora esse contrato. Essa interligação vai permitir que já esteja pronta, na próxima fase que estiver, da maneira que ela for, já na próxima fase já vai estar pronto para colocar os macacos, já está pronto para iniciar o processo de transferência de carga. Estamos ganhando aí 5 meses. Então a gente está ganhando 5 meses aí, Fará. Depois de 33 anos, nós estamos ganhando 5 meses, então. É um negócio complicado, eu vou te dizer. O certo é o seguinte, a mão na obra mesmo ali, de restauração mesmo, isso não aconteceu. Por enquanto é todo um preparo para que a restauração possa acontecer. Eu tenho uma informação que é muito interessante, Fará. Ninguém tocou na ponte ainda, porque agora a gente está preparando uma estrutura para dar segurança, para conseguir fazer a restauração com segurança. Então ninguém tocou na ponte. Ela está há 33 anos sem manutenção. O procurador Diogo Hingenberg até trouxe a informação do seguinte, de que toda a existência da ponte, em dois terços de toda a existência da ponte, ninguém fez nenhum trabalho de manutenção. O Estado que já gastou, segundo o Executivo Estadual, segundo o governo, 190 milhões de reais na recuperação da ponte. E tem 180 milhões de reais em caixa, diz o Estado. É suficiente? Não sei. Porque até hoje no Diário Catarinense, o colega Rafael Martini traz em sua coluna de que os portugueses da empresa EMPA, que estão fazendo a etapa aí da ponte segura, pediram cerca de 300 milhões de reais para fazer a restauração. Bom, é muito mais do que aquilo que o governo tem em caixa hoje. Então, resta esperar para saber qual vai ser a proposta da segunda empresa para a restauração, se vai ser menor do que esse valor. E o prazo, agosto de 2018, para abrir a ponte? Me parece uma temeridade, me parece um absurdo se falar em prazo. Eu conversei com dois engenheiros experientes na semana passada, o engenheiro Roberto de Oliveira, que é professor da Universidade Federal, estuda este assunto, do Sindicato dos Engenheiros também, o engenheiro mecânico Honorato Tomilin. Pessoal, é preciso dizer o seguinte, a restauração ela nem começou. E vai ser feito um procedimento jamais feito no mundo de recuperação de ponte, que é esse distensionamento da ponte. O que vai ser feito? Vai ser construída agora uma cama em cima dessas plataformas, a ponte será suspensa e ela vai ser distensionada. Nesse distensionamento, ninguém sabe o que pode acontecer, embora com monitoramento eletrônico, com computador. Agora, a tensão vai puxar para qual lado? É imprevisível, é um trabalho arriscado, inédito, jamais feito. Então, falar em prazo hoje me parece um absurdo. É, às vezes dá até um constrangimento, né? Falar sobre o assunto, inclusive, né? Mas nós temos que falar, é um assunto tão importante, né? Obrigado, Renato, pelas informações. Obrigado, Renato, pelas informações.